Nosso grupo, um grupo que teve, acho que nós ficamos, tentei lembrar, que é com uns dois anos, três anos, três anos, três longos anos pandêmicos nos reunindo semanalmente, quinzenalmente. E o livro é fruto desse processo que o Manzano apresentou aqui, e essa coisa de juntar pessoas de formações diferentes, de trajetórias diferentes, mas com uma conexão muito grande, que era poder fazer isso no espaço do Instituto Lula. Então, todos nós tínhamos uma aproximação muito grande com isso. Parte dos resultados desse livro, que nós temos agora, eles foram apresentados em uma mesa que nós fizemos, e foi a primeira vez que eu vi várias pessoas encarnaram para mim, eu conheci na cidade do México, mais especificamente na UNAM, porque nós montamos, apresentamos uma mesa, uma proposta de mesa da Claxo para esses resultados, e ali fomos alguns dos pesquisadores, que é essa estrutura. Na verdade, éramos ali os capítulos representados por cada um dos autores que estavam ali trabalhando. Eu acho que quando o Manzano fala aqui o tema do capítulo que eu colaborei na escrita, o professor Cláudio Penteado aqui também, que é o estado híbrido, acho que foi uma maneira que o restante do grupo teve para isolar os cientistas políticos. Porque cientista político gosta de discutir conjuntura. Então, a gente tinha isso, quer dizer, o longo prazo para nós é amanhã de manhã, certamente. E aí, então, tinha um pouco dessa saída às urgências e tal. Mas, claro, a gente também pensar o desenho do estado, pensar as estruturas do estado, pensar as instituições, é, obviamente, um dos nossos ofícios. Eu acho que tem uma questão que era um ponto de partida para nós que é uma coisa que incomoda muito e que é uma concepção de uma vertente da ciência política, que é a vertente institucionalista, que é dizer que as instituições estão funcionando muito bem. Obrigada. E a gente olha e fala assim, o nosso grupo bem, contra quem, para quem, porque, efetivamente, esse é um dos grandes problemas. Quando você pergunta para um institucionalista, como funcionando bem? Então, o que ele vai dizer de uma maneira bem básica? Nós temos partidos políticos funcionando, nós temos instituições funcionando, nós temos comunicação livre e o parlamento funciona. Aí você fala assim, nossa, isso é, e esse é o nosso ponto de partida, é suficiente para dizer as instituições estão funcionando? Então, quer dizer, nós partindo desses elementos, que, de fato, temos o parlamento, temos os partidos, mas o que, como esse funcionamento se dá? Então, acho que a questão de partida era essa. E aí nós começamos a recuperar uma discussão principalmente trabalhada pelo Agamben, que é do estado de exceção, mas para dizer assim, mas é um estado de exceção? Não, efetivamente, não é um estado de exceção, porque no estado de exceção nem mais ou menos as instituições estariam funcionando. Então, o que é isso? Então, nós vamos recuperar essa noção de hibridismo para trabalhar uma questão que é, você pode ter um funcionamento parcial dessas instituições, convivendo com uma forma autoritária muito grande, ou com expressões, manifestações, medidas autoritárias. E aí começamos a investigar um pouco dessa pista. E aí uma coisa que o Manzano colocou, que é muito importante, quer dizer assim, que tinha um pano de fundo que estava presente na nossa reflexão, que era a ascensão do neoliberalismo. Como ele toma essas instituições, mantém um fluxo de funcionamento de alguns mecanismos, de alguns dispositivos, mas chega no resultado que o Manzano fala da reunião do Copom de ontem. Ou seja, o quanto parte dessa institucionalidade está comprometida com os ideais do mercado, totalmente subordinada a isso. Então, essa era uma das coisas que nós pensávamos que tinha que ter um foco importante na nossa discussão. Então, esse hibridismo, pensando no século XXI, ele vai trabalhar a partir de uma hegemonia do neoliberalismo. E nós vemos essa trajetória em todos os países em que nós vamos ter essa configuração em que funciona uma institucionalidade, mas ela funciona mais que nada para favorecer uma dinâmica do mercado. Então, se não é exatamente um estado de exceção, ele também flerta fortemente, abre caminho e portas e passagem para isso que nós, gentilmente, chamamos de extrema-direita e que nós temos muita dificuldade de falar que isso é fascismo. Então, é o que nós estamos vendo em ascensão em vários países e que convivemos com isso nos últimos anos, no período em que estávamos desenvolvendo essa reflexão. Então, é muito interessante como vários dos elementos que eram de uma perspectiva de um campo democrático, e nós estamos falando aqui da democracia liberal. Nós não estamos falando de nada mais radicalizado que isso. O quanto essa dinâmica que nós temos visto de ascensão da extrema-direita em vários países, como vivenciamos o nosso, ele vai sedimentando essa presença do mercado. E é isso. Quer dizer, nós estamos com uma configuração do Copom que é meio a meio. e que dá questões como essa. Então, você herda. Mas o Banco Central não tem que ser livre, autônomo, etc. E aí nós vemos livre de quem? Autônomo de quem? Autônomo da sociedade, autônomo do governo em que ele está, e para continuar mantendo e satisfazendo essa lógica, essa dinâmica do mercado. Eu acho que temos sempre muito pouco tempo para dar continuidade às nossas agendas de pesquisa, mas eu e o Cláudio, essa semana, numa reunião, discutindo outras questões, esse era o debate que nós estávamos fazendo. No fundo, é isso. Quer dizer, assim, como é que nós vamos percebendo que essa dinâmica vem crescendo de uma forma avassaladora e talvez uma incompreensão nossa desses processos dificulta uma capacidade de criar estratégias e táticas para enfrentamento a eles. Então, eu fico muito feliz quando o Paulo Camoto fala que essa é uma preocupação da Fundação Perseu Abramo na formação e na ampliação de espaços desse debate. Porque esse debate apareceu de uma forma muito pontual nesse grupo, mas não é um debate que nós vemos nas várias inserções que o partido tem. E que é um debate que ele precisaria ser aprofundado, para além de pensar as questões de institucionalidade somente do campo de vista e da perspectiva de uma democracia liberal, que, penso eu, era o que queríamos enfrentar e romper. Então, eu acho que aqui a nossa agenda de pesquisa, ela tem como foco identificar isso, identificar, quer dizer, essa questão do hibridismo, ela é uma questão que acompanha a democracia liberal, mas que no século XXI ela vai ter outros elementos. Então, por exemplo, a maneira como a extrema-direita vem encampando as nossas... Então, se você vai falar hoje de liberdade, eles também falam. Se você vai falar de democracia, eles também falam. E eles vão atribuindo significados a isso que são completamente distorcidos. E nós, eu digo nós, o campo progressista, de esquerda, com uma dificuldade do enfrentamento desse debate. Então, eu acho que esse é um tema que é muito importante, não só para nós, na universidade, nós, acadêmicos, mas, evidentemente, para esses espaços, como a Fundação Perseu Abramo, como o Instituto Lula e outros, o movimento sindical, para que nós possamos criar uma consistência nessa reflexão e poder criar um conjunto de práticas e estratégias capazes de enfrentamento disso, que vem ameaçando, digamos, aquilo que é o mínimo de uma democracia liberal que ainda temos. Então, quem sabe o lançamento da obra estimule, Cláudio, os autores a retomar e dar continuidade a isso. Obrigada. Cláudio 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 Tchau, tchau.